Eu tô morrendo de medo de ser algum tipo de bandido, de ser alguma coisa. Eu tô sozinho na ela, não faz o menor sentido. Irá abrir o portal para a criatura mais temida e mais maligna de todos os tempos. Seja bem-vindo. Fala galera, beleza? Aqui é o Reinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os 5 jogos antigos mais caros do mundo. Sem sombra de dúvidas, um dos jogos mais caros que já foram inventados... Reinaldo. 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 Oxi, tá doido? Desculpa. Foca aqui, mano. Desculpa, desculpa. Vai, vai do zero, vai. Do zero ou dá pra pegar no corte? Do zero, né? Vai do zero, vai do zero, vai. Fala galera, beleza? Aqui é o Reinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os 5 jogos que foram mais... Reinaldo. Que isso, Reinaldo? Reinaldo. Que isso, mano? Você tá escutando isso? Não. Você não tá escutando isso? Tá escutando o que, mano? Passarinho? Não, mas essas cisadas. Que cisadas? Reinaldo. Que isso, Reinaldo? Você quer deixar esse vídeo pra depois? Cara... Eu tô achando melhor, mas eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô bem. Eu não tô bem. Finalmente. O monstro mais poderoso de todos os tempos está invocado. Esse será o fim do Reinaldinho e de todos os seus amigos e você irá me ajudar a destruí-lo. Sim, eu vou destruí-lo, mas do meu jeito. Eu dou as ordens. Eu sou as ordens. Eu te invoquei. Então você deve seguir as minhas ordens. Então vá e destrua o Reinaldinho. Saia da minha frente. Nossa, Brenny, eu não tô legal, cara. Eu realmente não tô... O que? Você escutou isso? Agora eu escutei, agora eu escutei. Mano, isso é trollagem sua, mano. Não, eu não tô fazendo nada. Eu não quero brincar com isso, mas agora, mano. Você sabe que eu não tô bem, mano. Que trollagem, mano? Eu tô aqui. Mano, que barulho foi desse? Isso é trollagem. Que isso? Mano, isso é trollagem, mano. Mano, destruíram a sala da ELO. Que que é isso, cara? Vou te pegar. Vai embora. Mano, sabe alguma coisa que você fez, Brenny? Lógico que não, Renato. Então por que você tá gravando essa trollagem, mano? Pelo amor de Deus, mano. Eu tô gravando o que a gente já tava gravando. Vai ser uma nota pra pintar essa parede, Brenny. Renato, não foi eu, mano. Eu tô falando sério. Eu tava com você o tempo inteiro. Você sabe disso. Olha a bagunça que tá isso aqui, mano. Destruíram a sala da ELO inteira, mano. Pelo amor de Deus, velho. Caraca, bagunça. O que fizeram? Acabaram com a ELO? Será que invadiram a casa? Faz o menor sentido. Não faz sentido. Pelo visto, sim, né? Breno. Tem alguém lá. Breno. Espera, Renato. Vai assim. Renato. Espera. Ai, mentira. O barulho vem daqui. Olha o que tá escrito. Você tá lendo isso aí na parede? Saia. Saia. E um monte de mão. Tem alguém aqui, Brenny. Tem alguém aqui. Não é só a gente. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Tá tudo revirado. Vamos lá pra fora. Caramba, mano. O que tá acontecendo, Breno? Eu também não tô entendendo. Mano, tem alguém aqui na Elo House. Não é só um ladrão, mano. Meu Deus do céu. E se for o zap? Para. Para, Renato. Pelo amor de Deus. Não fala uma coisa de Deus. Ai, meu Deus. Você tá escutando essas risadas? Eu tô escutando. Parece que tá vindo daqui. Eu tô falando assim. Não. Gente. Não. Eu conheço uma puxação, Brenny. Vai. Vai embora. Mano, tem alguém que tá querendo que a gente vai embora da Elo, Brenny. De verdade, mano. Será que o monstro tá querendo que a gente vai embora daqui? Mas será que ele tá querendo expulsar a gente da nossa própria casa? E ele tá deixando tudo bagunçado, velho. Pelo amor de Deus. Eu não quero ficar aqui mais, mano. De verdade. Que que é isso? Enaldo. Enaldo. Isso parece um... Um palha... Um palha... Corre! Corre! Corre, Enaldo! Corre! Corre, corre, Enaldo! Meu Deus, corre! Enaldo, corre! Enaldo, corre! 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 Entra, entra, entra! Deixa a porta. Deixa a porta, Enaldo! Corre! Pra onde a gente vai, Brenny? Pra onde a gente vai? Vai! Pro segundo andar! Corre! 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 Vai, Enaldo! Aaaaaaah! Corre! Corre! Porra, porra... Meu Deus, só... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai... Hã, 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 hã... Ele tá ali, ele tá ali, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fecha a porta! Trancou! Que palhaço é esse, velho? Não faz o menor sentido, mano! Mano, como é que ele enxerga tão rápido nos lugares? Jun, esse aqui já apareceu, cara! O que tá acontecendo, cara? Parou, parou! Jun já apareceu esse palhaço, cara? Ele parou, ele parou. Não faz o menor sentido, mano. Ele deve ter ido embora, Enaldo, ele deve ter ido embora. O que que foi isso? Foi no closet. Tem alguma coisa ali. Foi no closet. Vem cá, Brené. A porta bateu. Vem cá, vem cá. Não, Enaldo, isso é duro, não vai lá não, mano. Mano, não faz o menor sentido, Brené. Não faz sentido sentido. De onde apareceu esse bicho? Será que... Será que isso é coisa do monstro? Não fala isso, mano. Ó, o palhaço tá ali. Ele tá quieto agora. Pode ser que ele tenha ido embora. Então vamos ver o que aconteceu aqui, mano. Que barulho que foi esse, mano? A gente tem que enfrentar esse negócio mais rápido que você, mano. Não adianta a gente ficar com medo. A gente ficar se escondendo como se a gente fosse um rato. Enaldo, acabou de bater a porta. Você vai na direção de onde bateu. Não, você tá com medo, Brené? É lógico que eu tô. Você tá com medo? É lógico. Escuta, Enaldo, é sério. A gente tem que se preparar, cara. A gente não pode ficar se escondendo igual um rato. É verdade. É verdade. A gente não vai sair daqui. Tá, é isso. Vai lá. Ai, meu Deus. Será que tem alguém aqui? Ninguém aqui, Renaldo. Ai, meu Deus. Mata também. Ai, mano. Tá vazio. Pior que aqui não tem janela pra ter batido o vento. É. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, mano. Estranho. É, Brené. É, eu acho que não tem nada não, Renaldo. Olha só. Voltamos pro mesmo lugar agora. Mano, pior que a gente já olhou tudo. Tipo assim. É, Renaldo. Eu acho que realmente não tem. Atrás de você. Atrás. Atrás de você. Eu vou fazer. Jogar em jogo. Que jogo? Eu não quero jogar nada. Ah, cara. Vocês têm cinco minutos para sair daqui. Ou se não, ficarão presos aqui. Meu Deus. Parece ser bem. Ah, solta. Vamos lá. Vai, Renaldo. Vai, Renaldo. Cinco minutos. Corre, Renaldo. Corre, Renaldo. Corre, Corre. Meu Deus. Vai. Fecha aqui, Renaldo. Fecha aqui. Escuta. Temo que ir embora daqui o mais rápido possível, mano. Por um segundo eu achei que era o meu fim, mano. Meu Deus do céu. Vamos, junta tudo. Junta tudo que foi importante. Vamos começar a juntar. O que não foi importante a gente deixa para trás. Pelo amor de Deus. Obrigado. Vamos embora, mano. Eu não vou ficar aqui nessa casa nem mais um segundo. Vai. Mano, vamos embora, mãe. Eu não volto nessa casa nunca mais, mano. Pelo amor de Deus. Nunca mais eu volto aqui. Nunca mais. Mano, vamos embora, mãe. A gente volta a gravar na casa da minha mãe. O apartamento daqui a pouco está ficando pronto. A gente procurou outra elo. Mas nessa casa eu não piso mais, mano. Não é isso. É o fim de elo house, mano. Eu nunca mais volto aqui. É, vamos embora. Pelo amor de Deus. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri